E aí, pessoal! Matemática é bom demais! Mais uma vez aqui nesse projeto maravilhoso TV Escola de Jaboatão para se divertir com vocês estudando aqui matemática para o nono ano. Vamos nessa? Pessoal, hoje eu trouxe um tema chamado Relações entre raízes e coeficientes de uma equação do segundo grau. Estudamos equações, tivemos várias aulas e vocês estão acompanhando sobre equações do segundo grau. Só que ainda falta um pedacinho desse conteúdo tão fantástico e nós vamos ver agora. Eu quero que você pense, pense, raciocine comigo. Como resolver a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero de cabeça? Será que é possível? Vamos ver! Daqui para o final da aula você será capaz de resolver de cabeça. Eu vou relembrar a fórmula de Bhaskara, tá certo? Pense aí comigo, relembre, anote no caderno. Observe, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre duas vezes o valor de a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Quando eu a separo, porque eu tenho aqui o sinal de mais e de menos aqui antes do radical, fica assim, ó. x' é igual a menos b mais raiz de delta sobre duas vezes o valor de a. E x' é menos b menos raiz de delta sobre duas vezes o valor de a. Por que isso? Aguarda só um momento. Porque eu quero calcular com vocês a soma das raízes da equação. porque aquela relação entre os coeficientes e as raízes vai nos ajudar a fazer a equação do segundo grau de cabeça logo, logo, logo. A soma das raízes da equação. Quando eu somo as raízes, veja o que vai acontecer. Eu separei, devido lá a fórmula de Bhaskara, menos b mais raiz de delta sobre dois a, mais, porque eu estou querendo a soma, menos b menos raiz de delta sobre dois a. E como é que fica isso, professor? Fica assim, ó. Menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. Porque os denominadores são iguais, você repete o denominador e soma os numeradores. E nesse caso, o mais raiz de delta, ele é simétrico, ele é oposto a menos raiz de delta. Então a gente corta e vai ficar desse jeitinho aqui. Menos b menos b sobre dois a. E quando eu simplifico ainda mais, menos dois b sobre dois a, eu encontro menos b sobre a, que é justamente a soma das raízes de uma equação do segundo grau, fazendo assim uma relação com seus coeficientes. Ou seja, x linha mais x duas linhas vai ser igual a menos b sobre a. Todas as vezes que quiserem calcular a soma das raízes de uma equação do segundo grau, você pode utilizar esta fórmula. Vamos para o produto das raízes da equação. Muito parecido com o que a gente fez, eu tenho aqui uma multiplicação, por isso o produto, das minhas raízes x linha e x duas linhas. E aí quando eu faço a multiplicação, eu vou ter menos b raiz de delta vezes menos b menos raiz de delta. Sobre quem? Observe os denominadores. 2a vezes 2a. 2 vezes 2 dá 4. a vezes a dá a ao quadrado. Então fica desse jeitinho aqui. Isso aqui é um produto da soma pela diferença de dois termos. Fica o quadrado do primeiro, que é menos b elevado a 2, menos o quadrado do segundo, que é raiz de delta elevado a 2. E quando eu simplifico, observe. Menos b, base negativa, expoente par. Estudamos aqui, lá atrás, no aula 2, sobre potenciação. Base negativa, expoente par, vai ficar positivo. Então b elevado a 2, menos... Aí eu cortei aqui o índice, que é 2 desse radical, com expoente 2. Sobra quem? O meu delta, que logo mais a gente também vai estar desenvolvendo ele. Olha aqui o delta, o que é? b ao quadrado menos 4ac da fórmula de Bhaskara. Dividido por quem? 4a elevado a 2. Quando fizermos aqui o jogo de sinais, esse menos com mais de b ao quadrado, o que é que vai acontecer? Vai cortar esse b ao quadrado com esse daqui. E aí o menos com menos aqui vai dar mais. Mais 4ac. 4ac dividido por 4a ao quadrado. Aqui está negativo, mas não é negativo não, porque como aqui está menos, e aqui também está menos, fica mais, está certo? Então corrija aí no seu caderno. Aqui é positivo. Cortou o 4 com 4, o a de cima com o a de baixo, porque esse a ao quadrado é a vezes a, o que sobra é c sobre a. Então, o produto das raízes de uma equação do segundo grau, relacionando assim com os seus coeficientes, é c sobre a. Beleza? Eu te dei duas fórmulas. A soma das raízes da equação e o produto das raízes da equação. A soma é menos b sobre a, e o produto é c sobre a. Beleza, pessoal? Vem para cá. Olha só os exercícios que eu trouxe para a gente praticar isso que foi falado. Determine o valor da soma e do produto das raízes da equação, 2x ao quadrado menos 10x mais 8 igual a zero. Calma, anote no caderno, você vai conseguir fazer junto comigo aqui. Observe, como ele falou a soma e também o produto, eu vou primeiro calcular a soma. Como é calculada a soma? menos b sobre a. Menos b sobre a. Se é assim, eu vou observar dessa equação, 2x ao quadrado menos 10x mais 8 igual a zero, quem é o valor de a, que nesse caso é 2, o valor de b, que nesse caso é menos 10, e o valor de c, que é 8. E vou substituir o valor de b, que é menos 10, com o menos que está na frente do b, menos com menos vai dar mais, 10 dividido por 2, eu vou encontrar exatamente o que eu estou querendo encontrar no caso, que é a soma das raízes dessa equação. No caso, a soma x' mais x' é igual a 5. E se eu fosse falar do produto? A mesma ideia. O produto será c, que é 8, dividido pelo a, que é 2, que nesse caso vai dar 4. Beleza, pessoal? Estão acompanhando? Vamos ver a segunda questão. Dada a equação 4x ao quadrado menos 2mx, mais 2m igual a zero, com incógnita x. Responda. Se a soma das raízes dessa equação for igual a 20, qual será o valor de m? Vamos ver. A soma das raízes, você já sabe, é dada por menos b sobre a. Nesse caso, quem vai ser o valor da soma? 20. A questão fala que é 20. E quem vai ser o valor de b? Menos 2m. Ao substituir, o menos 2m aqui no lugar de b, e o a, que é 4, a gente encontra essa equaçãozinha aqui, que é fácil resolver. É só pegar esse denominador 4 e passar multiplicando por 20. 20 vezes 4. O menos com menos aqui vai dar mais 2m. Como esse 2 está multiplicando aqui o m, ele passa dividindo. 20 vezes 4 dá 80. E 80 dividido por 2, nós vamos ter, assim, o valor procurado, que é o valor de m. Ele quer saber quem é m, certo? Então, nesse caso, é 40. Mais uma questão, agora falando a respeito do produto das raízes. Vamos ver. Dada a equação 4x² menos 2mx mais 2m, igual a zero, com a incógnita x, responda. Para qual valor de m, a equação apresenta o produto das raízes igual a 15? Vamos ver. Produto das raízes, você já sabe, é só fazer c sobre a. No caso, como o produto das raízes é igual a 15, a gente substitui aqui, ó, x' vezes x'' por 15. Foi o que eu fiz aqui, ó. C sobre a. Quem é o valor de c? Quem é o valor de c nessa equação do segundo grau? O valor de c é 2m. E quem é o valor de a? Muito bem, 4. Nesse caso, eu vou ter 15 é igual a 2m sobre 4. A mesma ideia. Esse 4 está dividindo, ele passa multiplicando 15, e vai ser igual a 2m. E assim eu tenho que 2m é igual a 15 vezes 4, que é 60. Como eu quero saber o valor de m, vai ser 60 dividido por 2, que nesse caso é 30. E aí, pessoal? Beleza? Está curtindo? Matemática é para curtir, tá certo? Eu deixei aqui um pensamento, e eu gostaria de resolver com vocês, de cabeça, o que eu disse logo no início. Como resolver a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero, de cabeça. Será que é mesmo possível? Com a soma e produto, sim. Observe, se o meu a é igual a 1, quando eu fizer o produto das raízes, vai ser c sobre a. O a sendo 1, fica igual a c. E quem é o c aqui? 6. Então, eu quero saber também a soma das raízes. Como aqui, o a é 1, fica menos b sobre 1, que dá o próprio menos b. O c é 6, e o b é menos 5. Ao substituir aqui, fica mais 5. Ou seja, eu quero que você me diga, dois números, que o produto dê 6, e a soma dê 5. Quais são eles? Isso, pessoal! 3 vezes 2, dá 6, e 3 mais 2, dá igual a 5. Então, com isso, a gente consegue fazer de cabeça a resolução de uma equação do segundo grau. E eu deixo esse desafio para vocês fazerem aí também, certo? Resolva de cabeça essa equação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Matemática é bom demais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.